O cara veio com um facão Olha só Meu Deus Nem começou, calma aí Ah, enrolar de rua hoje, porra Vamos subir aqui Mano, olha o tamanho dessa porra Mano, não é aquele que fica tomando aqui não Vai lá então, faz melhor então Vocês devem me conhecer por uma focada no chão Colibri ficou famoso que bateu a cabeça no chão Mano, aqui é alto mesmo, hein? Eu mandei eu cair aqui, ó Ah, foi em 2016, dá um descrito A regra do pico é que aí, ó, depois é feliz, ó Pô, mas aí é ousada, né, viagem? Colibri foi quando o rádio caiu depois da grana Ah, caiu Mano, aqui é complicado porque não para de brincar um segundo, é isso Ah, vou dropar Ah, dropar Reclamando o meu kick e vai dropar Não vou nem gravar Vai, vai mandar o rádio, vai Vai, vai mandar o rádio, vai Caralho, o resto do pessoal tá ali, ó Todo mundo sentado lá na sombra Caralho, viado, tá maluco E olha o mano, cheira Yeah Tá geral aí, hein, meu irmão Eu vou pegar uma de baixo Vai, Celinho Agora dá, agora dá Caralho, é double Mais uma, vai, 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 vai Vai, 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 vai Pelo menos ele tem uma equipe aqui pra resgatar o sketch É, equipe 3S Squared Fechou o sinal, meu nozado Vai, 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 dá mais uma O ônibus tá vindo, ô porra Vem o lugarzinho Bora, Peixão Por isso quando a gente veio aqui foi 3 da manhã Agora é a hora Agora a gente não vai poder mais monetizar o que, moleque doente, mano Ele tava todo errado, não sei nem como é que ele acertou O gato já viu 17 vezes o bagulho Tem que ter que dar uma... Moleque é sinistro Caralho, que absurdo Agora o pessoal vai se dividir porque muita gente vai pra doar Só que a gente quer andar na rua Agora a gente tá indo pra algum lugar que ninguém sabe A gente só tá andando por aqui mesmo Olha só que bonito Tudo esgoto Com a rua podia ser menos bosta, né? É, tudo horrível Vai mandar aí Aqui Caralho Lá de cima da terra pra baixo Muito foda, mano Muito Mas se cair aí vai se ralar só um pouquinho Porra Vamos mostrar como é que é o pico aí pra vocês Caralho Esse moleque é doente Por que que você só escolhe pico fudido? Tá cheio de areia, olha isso, mano Não consigo nem subir aqui Ele quer descer lá da terra Só vai, só vai, olha lá Vou ajeitar o campo aqui pra você Mano, ele não é normal, cara Isso não é humano Vai ter que mandar de novo porque acabou o armazenamento do celular É isso Fica baixando o vídeo de traveco no celular Meu Deus, mano Ele quer mandar um sapinho Ih, chegou um morador daqui agora, viado Caralho O cara veio com um facão O maluco O maluco Chegou com um facão Será que deu pra ver, mano? O maluco com um facão gigantesco É a espada dele É, uma espada Mano, a gente andou muito, muito Tô muito cansado É porque não dá nem pra remar com as ruas horríveis Consegui nem enxergar onde ele foi parar Pegar de outro ângulo agora Meu ângulo foi pior de todos, mas eu não queria gralhar todo mundo que tá gravando Aqui vou gralhar a imagem de todo mundo Eu quero dizer que temos seguranças ali do outro lado Ainda vai estacionar na hora aqui Mano, reza por isso Right in time Mãe, botou o guardinha aí agora O guarda? Ali, ó Entendi E aí agora Nossa, ficou braba, moleque Acabou de chegar aí, ó A única parte com chão liso É, a barra não consegue ter um chão liso Ela tem meado Meio do nada o chão fica liso Meio do nada é liso Não, aqui olha só como é que dá essa Pegaram uma water Calotinho Caralho, é muito burro mesmo Olha onde ele vai, mano É viado burro, né? Viado burro Tava aqui no BRT Aí amigo, alguma dessas guloseimas custam um real? Ah? Alguma dessas guloseimas custam um real? Guloseimas não tem, só tem Ju Juva House Juva, pra mim é uma guloseima Não conheço não, cara Quando é que tá? Um real pra tudo Um real E Juva tá um real? É Bem, então Bora, bora, bora Chegamos aqui no povo Valeu, valeu, irmão Tamo junto Aí, ó, chegamos Aí, ó Caralho, skate! Caralho, skate! Pega, viado Mano, passou por debaixo das quatro rodas do povo Vai dar uma horragem nessa porta É, enterraram um hamster aqui Aqui, ó Nesse parque O que é isso? O funeral aqui? É, o funeral de um hamster Ele é dodói É dodói da cabeça Eu vou fazer uma imagem aqui de trás, ó Tá maluco? É agora menor azata Caralho Caralho Vai, 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 vai Ai, caralho Caralho, o que que tu fez aí, irmão? É isso então Olha as costas dele Não, tá só limpinha Então é isso, mais um dia de rolar na rua aí Se você gostou, deixa o like aí, que é muito importante Pede o like aí, pede aí Dá o like É isso aí, já pediu o like Pede aí pra se inscrever, mano, gira Se inscreve Oh, se inscreve Se inscreve Pede pra compartilhar aí, mano Pô, compartilha aí Dá ajuda aí pros amigos É isso aí, compartilha aí Ajuda a gente Faz tudo isso aí, vai ajudar muito É isso, mano Comenta aí o que que você achou desse rolé Que foi bem style Todo mundo já falou tudo, é só pra você se despedir agora Ah, então é isso, galera Eu queria me despedir de vocês Pô, não sei quando a gente vai se ver Acho que sábado, né Então é isso Até sábado, galera Tamo junto E, pô, o rolé foi style na rua Se vocês quiserem mais rolé na rua Comenta aqui embaixo Deixa o like A gente vai ver se vocês gostaram do vídeo Então é isso, galera Valeu E é nóis Uh